A paz do Senhor! Bom dia, povo abençoado! Seja bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo desse ano. Se você é novo ou é nova aqui no canal, saiba disso. Somos mais de mil pessoas lendo a Bíblia todos os dias. Alguns são mais disciplinados, outros nem tanto. Alguns se adiantam na leitura. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que já está em crônicas. Então ela está adiantada em relação a gente. Mas tudo bem, cada um na sua realidade, cada um no seu desafio. Mas o importante é ler. Então eu quero agora pedir ao Espírito Santo de Deus. Isso é sério, gente. Não é um cumprimento igual você faz na rua. Bom dia, boa tarde. Não, esse é um cumprimento em nome do Senhor Jesus. Tem poder. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te visite agora. E que você seja preenchido com paz. Com amor, com unção, com coragem, com valores e bênçãos dos céus. Que venha sobre você agora. A realidade conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. E eu peço também ao Espírito Santo agora que ele nos ensine a maravilha, o privilégio, a bênção. Que é ler a palavra do Senhor. Nós vamos continuar aqui no livro de Reis. E você vai perceber que é uma grande bênção. E eu peço também ao Espírito Santo que ele te inspire. Que ele te motive. Que ele te leve a compartilhar isso que você está fazendo. Talvez com a sua colega de trabalho. Talvez com a sua colega de supermercado. Talvez com a sua colega de salão de beleza. Eu não sei. Você pode escolher alguém agora. Na verdade você não vai escolher. O Espírito de Deus vai falar no seu coração. E você vai trazer essa pessoa para o canal. Para que ela também leia a Bíblia conosco. Você já sabe, né? Aqui na descrição do vídeo tem o plano de leitura. E também tem a explicação. Que versão nós estamos usando. Como nós estamos fazendo. E você tem três formas de fazer. Você pode ler na sua Bíblia. A leitura do dia. Você pode assistir aqui. Ou você pode simplesmente ouvir a leitura também. Isso é poderoso. Não é verdade? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Deixa eu tomar minha aguinha aqui para me ajudar. Segundo Reis capítulo 8. Diz assim. A mulher de Sunem volta para casa. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho havia ressuscitado. Reúna sua família e mude-se para outro lugar. Pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará sete anos. Olha só. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus. Reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou sete anos. Ao final de sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Gease, servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer, conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Gease lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele mesmo momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor, o rei, exclamou Gease, esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais, providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Razael mata Ben-Hadad. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Razael, leve um presente para o homem de Deus, depois peça, para que ele pergunte ao senhor se vou me recuperar desta doença. Razael levou consigo o presente, quarenta camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse, seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu, vai e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu fixou o olho, Eliseu olhou fixamente para Razael, até deixá-lo constrangido. Então, o homem de Deus começou a chorar. Por que o senhor está chorando? Perguntou Razael. Eliseu respondeu, sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Razael disse, como é que alguém, tão sem importância como eu, poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu, o senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Razael se despediu de Eliseu e, quando voltou, o rei lhe perguntou, o que Eliseu lhe disse? Razael respondeu, disse que o senhor certamente se recuperará. Mas no dia seguinte, Razael pegou uma coberta, a encharcou com água e segurou sobre o rosto do rei, até que ele morresse. E Razael foi seu sucessor na Síria. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jorão tinha 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos. Jorão seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois casou-se com uma das filhas de Acabe. Jorão fez o que era mal aos olhos do senhor, mas o senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Depois, ou melhor, durante o reinado de Jorão, os Edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então, Jorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os Edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbina também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jorão morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu filho Acasias foi seu sucessor. Acasias reina em Judá. Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá no décimo segundo ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos, quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por um ano. Sua mãe era Atália, neta de Honre, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Razael, rei da Síria, em Ramotes de Leade. Lembra que o profeta tinha visto que esse rei Razael, ele guerrearia contra Israel e Judá? Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Jeo é ungido rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote de Leade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninze. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe, assim diz o Senhor. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote de Leade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungirrei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu Senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravo como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Exatamente como o profeta tinha pedido para ele fazer. Jeú voltou aos outros oficiais e um deles lhe perguntou O que esse louco queria? Está tudo bem? Sim, vocês conhecem gente desse tipo, e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse assim. Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Aqui nós já estamos no capítulo 9, no versículo 12. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar, e tocaram a trombeta e gritaram, Jeú é rei! Jeú mata Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nínse, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel, do exército de Hazael, rei da Assíria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele. Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou, Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou, envia um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse, o rei quer saber se vocês vêm em paz. O Jeú respondeu, o que lhe interessa a paz? O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós! O sentinela informou, o mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse, o rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente, o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós! O sentinela exclamou, o mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninze, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido! Prepare meu carro de guerra! Ordenou Jorão. Jorão, rei de Israel e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. Lembra desse campo de Nabote aqui, gente? O rei Jorão perguntou, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias, traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidcar, seu oficial, joga no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos o cavalo, a cavalo, o pai dele, a Cabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor, ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que eu farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada de Bet-Hagan. Jeú foi atrás dele, gritando, atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibi-Leã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias o levaram, levaram seu corpo no carro de guerra, no seu carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel, aquela terrível. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele, Vem em paz, assassino! Você é como Zing, que matou seu senhor? Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou, Quem está do meu lado? Dois ou três eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse, Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-las, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse, E se cumpre a mensagem do senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel, no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Meu Deus! Capítulo 10 Jeú mata a família de Acabe, família de idólatras. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia, Os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor, e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram, Dois reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú. Somos seus servos, e faremos o que o senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu com outra carta. Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os setenta filhos de Acabe estavam sob cuidado de seus líderes em Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os setenta filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e entregaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro foi a Jeú e disse, Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou, Faça com elas dois montões junto ao portão da cidade, portão de entrada da cidade, e deixe que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e disse à multidão que havia se reunido ali, Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei, Mas quem matou todos esses? Podem ter certeza de que a mensagem do senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O senhor declarou, por meio de seu servo Elias, que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel, e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais, seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois Jeú partiu para Samaria. No caminho, em Bete-Equed, dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam. Somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bete-Equed. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Acabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse, Você é leal a mim? Como sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então dê-me sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão, e Jeú o ajudou a subir na carruagem. Ele disse, Venha comigo, você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando chegou Jeú, quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú mata os sacerdotes de Baal. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse, A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou, prepare uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas. Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal, Certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado. Se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais. Entrem e matem todos. Não deixe ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada e demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú, Você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis em Israel até a quarta geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração a lei de Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. A morte de Jeú Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Rubem e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazan, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeuacás, foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por vinte e oito anos sobre Israel, em Samaria. Louvado seja Deus! Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenha um excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Lembre de fazer também o nosso devocional do dia e também a oração da noite. Que Deus te abençoe. Fique em paz. E na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.